Yeah Pena Tóxios Yeah Eu sei Não consigo explicar tudo o que vejo Você chorando toda a louca do desejo Mas no fundo sabendo que tu Tu És a mesma que só anda com senhores Estudando tu não queres só doutores Eles não sabem porque tu vens atrás de mim Só eu sei o que faço contigo E só tu sabes o que fazes comigo Não é amor não E nem paixão É algo louco Sabes que quem apaga teu fogo Sou eu Sou eu Baby sou eu Quem apaga esse teu fogo Sou eu Sou eu Baby sou eu Quem apaga esse teu fogo Sou eu Não adianta mentir Porque tô nem aí Pra essa vida que tu levas Pra essa vida que tu levas Só posso admitir Que a atração já está a fluir Sempre que a gente se pega Sou eu sei o que faço contigo E só tu E só tu Sabes o que fazes comigo Não é amor não Não é amor não Não é amor não Não é amor não E nem paixão E nem paixão E nem paixão E nem paixão É algo louco Sabes que quem apaga teu fogo Sou eu Sou eu Sou eu Baby sou eu Quem apaga esse teu fogo Sou eu Ei Quem apaga esse teu fogo Sou eu Ei Sou eu Quem apaga esse teu fogo sou eu Baby, sou eu Não é amor não E nem paixão É algo louco Sabes que quem apaga teu fogo sou eu Não é amor não